Bom, e agora a gente vai falar de arte, e arte para a criançada. É o projeto Curupira, que propõe resgatar a cultura popular entre as crianças. Para dar mais detalhes, eu converso agora com as atrizes Margarida Baíde e Cláudia Ventura. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vou começar perguntando para a Margarida. Quais são as atividades que englobam esse projeto? Nós começamos com o Cine Clube, que se chama Cine Clube Teodora, e nós temos também contos, horário, a hora do conto. E estamos planejando montar uma peça infantil, o Patinho Feio, para ter todos os... Cercar, cercar a criança de produtos de qualidade. Porque a gente pretende lidar com isso e a gente já lida com isso. Com o cinema, que está ligado à mostra de cinema infantil. E a gente se esmera para fazer um bom trabalho. Cláudia, como é que são escolhidos os filmes? Os filmes fazem parte da mostra de cinema infantil. Então, a gente recebe, porque a mostra, eles fazem uma seleção, uma coletânea, e lançam os DVDs e repassam para a gente. A gente usa esses da mostra de cinema infantil. São, em geral, curta-metragens. Tem de diversas durações e a gente junta para que tenha uns 40, entre 40 minutos e uma hora por sessão. Ó, a gente está mostrando algumas imagens, Margarida, se quiser comentar para a gente. Então, esse é um dos filmes bem curtinhos, já foram passados. Como se constrói um amigo. Como se constrói um amigo. É uma gracinha. Tem muitas crianças que estão frequentando sempre, vocês observam alguma alteração, até de comportamento? A gente tem... É um projeto recente. Então, tem pessoas... Porque é tudo da vizinhança, né? Nós temos um carro de som que vai chamando, vai ter cinema hoje e tal. Então, vem a vizinha dali, vem a vizinha de lá, o filho de alguém, né? Quem está na escola da vizinha e assim vai. A gente tem visto e de muitas idades, né? A partir de qual idade, mais ou menos, a criança já pode estar indo? Ah, tivemos esse fim de semana uma de dois que ficou na frente da tela dançando. Foi lindo, sabe? Levar o meu pequeno lá, então? Então, claro, será um prazer. E como é que funciona a entrada, paga? Você tem algum site para informações para os pais que quiserem levar as crianças? Então, nós temos a página no Facebook, Círculo Artístico Teodora. Temos um blog, que daí tem o item programação, né? É uma página programação que vai ter toda a programação de todas as nossas atividades, que é circuloartisticoteodora.blogspot.com.br. A princípio, o Cine Clube, que é o que já está funcionando com frequência, a gente tem, em média, dois filmes por mês, e agora julho e agosto vão ser três sessões. Esse não é cobrado ingresso. Por fazer parte da Mostra de Cinema Infantil, não é cobrado ingresso. A gente fornece pipoca, a gente tem feito limonada com limões do jardim, que a gente tem um jardim amplo lá no espaço. E a gente pede para quem puder uma colaboração espontânea para a manutenção do espaço, porque o nosso trabalho é voluntário e o espaço precisa ser mantido. Mas não é obrigatório. Quem puder, quem não puder, vai lá, curte o filme igual a qualquer um. Pedi para repetir o site, pessoal de casa? circuloartisticoteodora.blogspot.com.br Parabéns, obrigada pela iniciativa. Mães e pais é uma boa dica para levar a criançada no final de semana. E no final de semana, as atividades, só no final de semana ou durante a semana também tem alguma coisa? Normalmente no final de semana. Nossa próxima sessão do Cine Clube vai ser dia 19. Sem ser nesse, o próximo. E à tarde? Geralmente à tarde? O Cine Clube é às 17 horas. 17 horas. Maravilha. Obrigada, gente. O Cine Clube é às 17 horas.